Música 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 10 centavos A gente vai fazer isso Isso é muito importante Não, não não, não Não, 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 não A gente vai fazer isso E assim que você vai fazer? Não... Isso não vai fazer isso Não tem que fazer isso A gente vai fazer isso E aí vai fazer isso E todos os homens que você encheu para por exigir, é um bom prazer... Acabou! Você achou que a miseria foi phosphons Odisana! Que é a sã? Que é o meu amor? O que você fez isso? Uma sã? Você não voltou a se perguntar. Isso tá meia de medo. Meu amor, eu não me aflamos muito. Vá-me, bora-te. Antes de dar bec. Antes de se perguntar, o que você tornou? Você não vai embora que você goste? Você conhece você! Abra, tem que falar com fissão iliência. Mas o senhor quer que ele esteja aparentar. É o terceiro que ele... Eu tenho um tempo, Eu tenho uma luta diferente e eu tenho uma criança. Eu tenho um chive-me, um, não foi um jornal. Seus anos antes do 45. Bem, você não tem um prova, velho? É verdade, você não tem um prazer todo dia. Por que você não tem um prazer nada? Eu tenho você, onde é Santa Rita, parecido, e todos nós temos o nosso tempo para ir mais tarde. Mas é muito mais longa Santa Rita, agora com a possibilidade de fazer o seu empoderamento? Nossa Rita, eu comentei. Santa Rita, ela é uma coisa que ela faz com a graça! Ela é uma coisa que ela faz com a impossível. Tô com a escra derrida a ganta. Chega de sair aqui! Ela pode fazer com a graça! Então, quando ela fica com a graça? Eu vou puto em casa! Esco! Eu estou com achar a equipe que as uma bota que eu sei. Você é conhecido? Você não sabe o que? Você não sabe a nossa bota. Santa Rita. O que você pode começar com esse filho? Quem você pode usar a senha現ção? Você não sabe agora? Você quer ter saudades? Pois não, não é mais saudades? E a�? Qual é o cara que diga? Porque você quer que você possa fazer um filho que não tem que se lembrar. Nossa, minha irmã, tem a 110 mil milhantes, agora vai fazer uma galoreza de todo mundo. E o que tem mais a gente? A4 aminis! Qual que a gente faz com a galoreza? Ela garante a filha fria? O que tem que ser a garante? Isso é o que passam na vida. O que vemos lá a família? o meu pai eu te faço eu te tenho uma vinda eu te faço eu te falo você vai te o teu pai tu não vai te a cabeça como você vai te a cabeça não querBruz ele não fez nada aqui, você vai eu apenas me falo em mim vai ter tudo que eu falo eu falo não vou te fazer quando eu falo eu falo como você da palavra eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo mas eu falo eu falo eu falo Lili! Que dê-lo, é baca-lui-lida, e sa o caroça, e sa a n'vidê-lo, e o l'je-malo, a chora-la-la-fleth-sa, a paulil-be-gara, que ha-imori chaf-chaf-fiss-a. Pau da masai. Eva! E o ti-che-fe, e o matal-lice, a-kma? Ha, 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 Hina, mame, Se você fizer isso no player, o quê? Não vai ter uma coisa, que você não pode esquecer. Eles gostaram muito. Se ele responde. Que, vocêspam muito. Você custa um alas? Não vai se enxerrê um pouco. Os morreram então? Está me decorrer. Nossa amiga, não esqueci de tudo. Como você não consegue dizer que a gente vai ser dar na compra? Nãoalgam. Até que você não funciona. Para que você tenha discutido com os discursos. Que, isso é de que você está me respondendo. Eu te amo falar com os filhos, a gente sabe que comem que o lhe queria. Não quer não eu smoke, você tem 3, 9 horas a manhã. Desa da anúncia, mas não é isso mesmo quando já já se torna 3 horas. Então, eu não tenho base de rir tranquila, mas eu não sei porque não fazemos 1, por que não soa gente de 14 anos. Eu não sei a gente, é uma coisa que a gente tem que vai... É uma chance. Eu não sei nós, que eu não sei como se fossem que não sei se que nem mais entus Anal, que não se nos lembra o Caracol. Mas eu não sei, Ela des skatar com DemeIS que tem em números delhiçoes Passar no leitce Passar no liso Sabe constatado A mente que você começou Para um 0. taps Paraplanar emivido Segundo a 15 Tio mais Elaين que ok Você vai lá De cash Foi Ce mas inter motivations Que isso é melhor Quanto mais E agora Você não tentou Ela tem o que você está ali? Não está tudo aí! Não está tudo aí! Não está tudo aí! Não está tudo aí! Toda hora dos morreram! Tem uma vez que está no fundo, está lá no café! E tem um café com um café! E vai-lhe um café na sala de café! Ele está no arragar com uma coisa! Não o gosto! Mas não sei se você não tem a casa! Tem uma coisa aqui! É aqui no arragar! É aqui no arragar! É aqui no arragar! É aqui no arragar! O papo não se sente há 40 anos! Ele está no arragar! Ele anda no arragar! Isso aqui no arragar! Ai isso! Agora sim, mais isso! Também me digo! Bem! Tá bom, então não salta um, antes não aflache se não. Tieta que lheira no risco, não é uma formaеловida? Não sei! Tchau! Aí o doceiro tem uma coisa que está acontecendo Então vai transformar por mim um morrinho Não há nenhum fome agora! Isso é um fome para poder falar. Não, sim. Me dá uma vida para cá negrinha? Sim. Segunda, neve. Am azul! O que você fala? É o avalar. Esses espinha. Então não saia. Isso não é o avalto. É isso que você está vendo. Não entendi a outra cara. É o avalto? Está chegando a cara. Não, está no vídeo. Ela está nosemos. ah! ah! eeowâh! oeé, carrapapeno, oeé! Oeé, acabamos de pedir a fazer tudo isso aí mesmo! todo dia todo! todo dia? oeéy! você vê que é uma folha? moon-se,hartar família, o quarto é um dia que a gente acolheu naquita probleminha é o que você ama? é isso? eu toquei que você sabe que o problema de nós? então você sabe que você ama? você sabe que não tem que me amar um salário? é porque eu não! Não é que você não tem uma pessoa que não tem que mexer em mim. O que é isso? Você tem que dizer com o meu pai? Não é agora, por dia? É 24 anos, não sei como você tem que mexer. É claro, você tem que dizer que não tem que se torne, que não tem que se torne em mim. Ah, não tem que se torne de vermelho! Tô, não tem que se torne de vermelho! Você tem que se torne de vermelho? Quando você torne de vermelho, você vai ser assim que você vai querer. Não tem a palavra de vida, tá? Você tem que dizer uma coisa que você quer dizer ali, mas não vai ficar sem nada. Poder dizer que você não quer dizer para mim. A ver, fica precisa. Colocco é fecha sozinha que tem que Nébora, primordial coisa Oi senhora? Estar aqui naindo de cáfee É, velho ! Café Café marx Março? Março! Educando que não se olhe o vídeo Aí quando o botão, o botão do botão, o botão do botão Março, no botão do botão Já me liguei aqui pra ele e a espelha Vem fazer uma espelha? Na hora que eu liguei aqui 氪 e legal Aí eu te mandei a mim Já me liguei aqui pra ele Mas não me liguei aqui pra gente Você se levanta no topo Não pegou nada E nãoullah Não tenho que liguei aqui Não, o cara é grave e tudo mesmo. O que vocês acham? Eu não sei se você não vai pagar um café, mas não vai pagar você. Ah, meu Deus, meu Deus é um café. Me parece que você não tira uma barra. Você vai levar a barra de cigarro e não vai pagar o meu dinheiro. Você vai pagar um café. Não tem um salário para você não vai pagar você. Não, não. Você não vai pagar um café. Você vai pagar um barra e não vai pagar você. Mas a gente vai pagar isso. E não sei que você pode pagar a sua mãe para te ajudar a gente. Você vai pagar uma carrosa que você vai pagar. Vamos foar o que não está. Não a ideia dele é que é uma coisa que ocorreu. Agora porque recebeu um trabalho sem excesso de margem. Vamos a pagar tudo, fomos fãs e não fumadas. Não to bludas e não fumam. Até que se trata. Tá, ela tem que me abraçar. Devemos fazer uma coisa para fazer uma coisa naquela mudança. Que a gente seca de grande porte da rua em cima de 200 reais. Que a gente seca. Não, é assim que não seca. Bate em cima de um barca que a gente seca. Tá, sim? Você não seca que a gente seca? Não seca da rua em cima. Está a virar um barca de indivífeo. Onde está aí? Eu não sei. 3 5 E não me obedeceram. E eu não me lembro. Eu não me lembro. Não me lembro se você não me lembro de nosso corpo caína. E não o corpo chamado com a minha professora? Candidão, eu não me lembro? E eu não me lembro. E eu não me lembro de eu não me lembro. E eu não me lembro daquele lugar. Eu não me lembro. Você não conseguiu as pessoas que deixam nós 누구 de mim? Mas eu não me lembro aqui. Não. E você não, não me lembro? E eu não me lembro? Amém, eu não me lembro. Nem uma malha. E eu não me lembro. Tô bom... Por quê? Eu quero saber não sou eu. Eu quero dizer e a gente não estou de ouvir. Então eu preciso... Não vou ouvir o que a gente está em esforadamente fazendo. Eu sei que eu tenho uma doutora de controle. Mas eu vou se fazer um objetivo de controle. Mas eu vou fazer a dilema de controle com você não é isso. Não, não, não... Eu vou a... Eu vou até falar sobre a palácia dos primeiros. Eu vou ser derrido. Aí eu vou falar sobre a palácia. É, eu vou fazer um espelho. O bora dele vai ficar. Veja. Vamos almoçar a palácia da palácia do crime. É, eu vou falar sobre isso que é isso. O que é isso? Ei, eu acho a gente que você não deve achar que você não precisa achar ele. Eu gostei, edition da sua mão. Ah, dá uma mulher? Não, não é? Eu gostei, porque ele não põe o salário. Ahahahah! Eu tô com uma pessoa com muita coisa. Você quer falar alguma coisa? Vamos falar com qualquer coisa. Eu quero dizer, tacos? 障礼? Café? Café em Porto e não tem mais. A gente vai dar um café. Olá, senhor. Café. Chetri. Não, não, não. Você tem mais de café? Não, não. Você tem mais de café que você tem mais de café. Você tem mais de café que você tem mais de café? Não, não é? Você tem mais de café que você tem? Você tem mais de café? estou ansichado, estou ansichado. Tu canني não odiá har grande enheu? Não, não, não. Estou safado como cá fé. Sim, estou até no colar. E aí E aí E aí E aí Asolem! Mesmo depois que o nome dele? Foram asolem. E tornam os péssicos. HAHAHAHA! Não você se vê dar o aparte? Essa pessoa não pode acelerar aquilo? É isso que você quer dizer? Para receber asolem os péssicos. Para dar asolem... o nome dele e o registrar foi para o 3,00. O nome dele vai após os péssicos e asolem Ar basa o geren e o abdaco do Caúra. Então, para registrar, ele não vai ser mais fácil. Ele vai ter a mão. A mão. O que é a mão? Ele vai ter a mão de registrar. Se você tiver 9 anos, ele não vai ter a mão. Não, ele vai ter a mão. Se você não registrar, ele vai ter a mão. Não vai ter a certificação. Para que você tenha chegado na escola, é a certificação. Para que você faça as amas, é a certificação. Para que você tenha a registrar, é a certificação. Essa é a certificação. Essa é a certificação. Isso vai ter a performer. Você vai ter a certificação? É a certificação. Você vai ter certificação? Você tem que Musical. Cada vez que nóscemosmos na semana do novo, E o status é a transmissão. Segunda a revisit, momento que vocês já disseram através do Michelinpress, Aqui a segurança e storytelling, aplicado o Titanic contra ele. Que a ideia do que ele seja tomada, E aí Eu te amo! Você está me sinto chocolate multitâches na minha İstaronira! Me faz isso. Ei, não é a minha filha? A máquina, eu não posso adorar. O nome vai? O nome vai. O nome vai estar à Pichas ou Faldin. Uma 받ada, ele vai chegar o Itális em seu sonho eio que todo mundo que fez, você está com ele que você fez. Você não pode fazer isso! Eu não posso falar. Eu não vou falar, eu só que você está aqui no entanto. me anonline cheio eu não tinha nenhuma coisa para você conhecer não eu não tinha mais uma coisa eu não sabia que a gente eu não tinha mais uma coisa você pode ter feito se você conseguir o carro e o do você não tem desculado eu 29 eu você você existe eu 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 você você eu 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 Justo pegue o que você está fazendo, mas quando você quiser fazer isso, e você está fazendo isso? Ele vai. O que você acha? Que você acha? Que você está fazendo, vou ver tudo isso. Você está fazendo isso. Não, 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 não. É um pouco mais. Não, não, não. Você está esperando para o nome de Rássor? Sim, sim. É um bom bom. É um bom bom. Vamos ver o que você está fazendo. Não, não, não. Vamos ver o que você está fazendo. Vamos ver o que você está fazendo. Bom dia, bom dia. Bom dia. pra você graças graças ae 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 É, eu já Bouffi. É isso aí? Falou um... Chego seu cará! Chego seu cará! Amém! Um, que eu vou fazer? Isso, vamos falar sobre os céus. Você vai vir pelo casamento e vir com o compromisso. Isso é o cadê? Você vai vir pelo casamento? Não, não, não é o cara de ralho. Se nao eấu, você vai vir do que você faz isso aí? Não. Você vai virto nao e ame? Não, olha só que é o cenário. Isso é o cadê. Você vem? Sim, ouviu? Mas nuvens ali! Anyways, eu sou a Biciana... A Biciana de Biciana? Não é! Então? Bom, eu Gentileza em português, é um card que consiga a mão. killed em português. Por favor! A Cidadeите de jorhante. Mas, por favor, o Mariano, não consegui fazer com você insulção. Não, não! Não preciso! Não, não não! Mas a sociedade jogou em português. Isso é porque é uma coisa que eu sei. Uma coisa que eu sou, na verdade, já estamos passando em português. Não, não! Mesmo com novas你要 somente, eu ainda não? Inscreva-se no varro. Você pode ir a comer. Mas não é atida que não tem isso? Não, não. Eu oi meu motocínio é numeral de marxal. E depois meu motocínio é o fio. O que? Mas não... Filho, você vai procurar. Vocês vão procurar alguém com o pqueiro. Eles vão procurar alguém com o barra. Não, não, não. Por que vocês vão se servir? Para eles se servir quando vocês tivessem no lúdgeu. No, eles não estão indo. Você vai procurar alguém ali para o vento. Você vai se virar. Não, não tem. Sou ohligeado da parte do chão. ... ... ... ... ... É um Sr. Márcio. Queria falar em suas berçanhas? Eu venci no Rio a ver com as Márcio. Foi uma pessoa que teve uma grande pausa. Então tem uma história de uma coisa de errado. Bem, agora eu estou com oi. Uh, eu acho que a gente deixa boa. Vamos olhar para o que você quer cantar. Ah, vamos! Não, não. Isso pode ser uma coisa nova. Não, não. Então, vamos ver. Vamos ver como a gente vai perguntar, não? Não, não é? Pessoa é que vai ver com a madrugada. Grazie. Antine, Antine, Antine. Estou tão louco. Essa é o cara que fiz eu te ensinou meu palo. Que é que eu quero dizer que a gente tem um posto, é que é. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leite? esse nome é aniversário assim quem disse, agora você vai designing o henry? foi a enfermeira foi a enfermeira принha uma enfermeira como você está? he se vê faz a sua história acho que é especial não? não está confiando Você não fica em suerte. Então você precisa se 200. O salvo não é por você. Eu não tenho certeza. Você não quer Troy? Ele não quer Shorti do Stephen Boxer. Não pedi ok. É só um salário. Não é só pegue. Tudo bem. Então a pegue vem o Maryssal, então... Vamos lá para o Maryssal. Você quer queira você pegar a suerte, mas você é maravilhoso. E você quer que o Maryssal? Andei, você não fala não é bom! Não fazemos o ensino. Não fazemos o ensino. Aí vem vem, eu falo. Não fazemos o ensino. Não fazemos o bem. Vai nos vamos depois. Por que você não fazemos? Isso é, não fazemos! Não, não, não fazemos aqui. Não temos uma coisa com amor, vamos, não vou ver a verdade. Então, não há, não a gente não fazemos. Não, não vamos. Você não vai? Mãe faze você ver se gjem? Você vai com o meu rapido. Quando ele vai fazer a coisa? Não me você vê. Quanto ele vai fazer? Você vai fazer isso? A mulher dizia é... Eu vou fazer a sua casa. Vamos ver o arreglo. Vamos ver com o arreglo. faz isso aqui. . . . . Não, 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 não. Amigos! Brincel bilpeco! Alixina! 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 Eu acho que você quer ver numa chave assim, porque você quer ver a casa. Você fica em um pedaço? Aqui, você quer? Há um pedaço de departamento. Você quer ver, eu não vou fazer nada. Só a hundrede, e a fã! Para mais um pedaço. Para mais de uma pessoa! Para mais de um pedaço. Pássinho, e tem um pedaço de almas também. Tive uma... Não precisa para o afinal? Você está sem para no pra lá. Ah, acho que não me lhe. Ei! Ai, se lhe ficou? Dê-nucod, não há arroz, não é? Olha, espia, velho, velho. Isto a chapa, né, simbora, prara? Alô, lalata, fome, faz-e-reit-ném? Está aí afigado, eu vou fazer logo, maluco! Estela! Estela El Manishal! Abalhe, abalhe, o que vai falar? Abalhe, abalhe! Abalhe, abalhe! Abalhe, abalhe! Abalhe, abalhe! Tem um! Tem uma! Tem um! Abalhe! 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 Você não vai falar? Não, não... Como você está? Não, não, não... 4. 5. 저희 companhia, a sua senhora que o senhor era conhecido por terreno no còn conselho do serviço o caso de a t-referência do Istioquial que se ocoltou ambasciada em Malta em relação com o terremoto em Calabria 15 de septembro 1966. Mas tudo teus indígenas são um bom que ele se esquece de sempre? O que você está fazendo? Você já está fazendo o cara? Você não está chegando em casa? Você não está chegando em casa? Somos saibos. Você está fazendo isso? Você não está fazendo isso? Sim, mas você está fazendo isso? Mas você não está fazendo isso? Você já está fazendo isso? O que mais isso realmente ganha. A graça, graça dár! E ainda não vamos, e ainda não vai pegando a Horertasco! Sim, um acílico. Já estou com a minha voz de Luz, para você fazer isso. Mas eu não estava com a minha voz. Sim, não eram os caílicos. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que você está aqui com uma gratidora americana. Você está aqui com uma pessoa. Você é um soldado. eu cortei ele o seu local ! Você vai levar o possível! Olha sobre tudo a serviço! Eu acabei de usar na Killers, e vou falar-lhe nas suas ordens. Seu ba-chã-vê? Seu ba-chã-vê? Seu ba-chã-vê? Que não eu não conheço a cura de rádio? É isso, afir! Hães que falei que vou fazer? Partiu para agora? Como eu disse que o Convelara vamos falar sobre o correto entre seu que está pensando é a pessoa que se mudou e a pessoa que colocou e tudo mais que ska mudou A gente quer que não se feSE, você diz. Não é? Ou seja, eu disse? Por quê? Não é, abo Sbald? Estou a montre sua mãe. Mas estamos novas para você ficar sofrendo? Deixe-me fazer sua mãe. Estão linda para você com ela. Estou linda com a mãe. Estou em Tolerante? Não é, você não estou arrumando sua mãe. Cara, abo Sbald! A pé um larga da morte para você! Sebas-teim! A amigal? A amigal? O que você? O que você for que você não está? Eu já fico bem. Você quer que você está no tente? Não está na hora. A amigal. cabineon Iqatania bunil mi-yate de mistycule e ammieyate a musta-le-mi-yate fallin it İlis Emâsir Emâsir Cênao sekâno E aí Cênao Ache dans Emâsir Emâsir cênao Emâsir 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 Ağlã یک Musitê E Essessem introduítozes no Brasil. Para redireiros nós é parte de vào doido doictivo. Sim, sim, Gabri. Eu digo oities e o ações de Lakin. Está naughou você está em um futuro. A refa bitcoin e a trama pessoas e ao armeço d'água para reclamar. E remObшando essa вас não pode dizer. Gráfico Dezgracia, estra-maura! Eses estabelecidos. Não é isso aí! Eu estou aqui para outra coisa Para que você te coloque o puro E o que você tem aqui? É um puro puro... O que você tem aqui em café! A poxa senhora... eu queria se cair no seu puro Porque o puro 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 ou o PASRE DIAO DEGA Não seja, não seja, não seja! Não seja, não seja, não seja! Não seja, não seja! Sim, não seja, só não! Ai, ai, ai! Porque você vai lá e eu vou te dar um cara para que você não vai ter o Guernacal. E o pessoal vai vir aqui atrás! Você vai se arrumar. Você vai se arrumar em casa? Ou você vai se arrumar? Não vai ficar de um baracuário. Ai 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 ai.. Vocês vão se arrumar. Vocês estão arrumando em casa. Vocês estão arrumando em casa ou não? 1,2,2! 1,5! 1,2,2! 1,2! 1,2! 1,2! 1,2! 1,2! 1,2! 1,2! Ah! Vamos ver o que é que a gente do que fazer. 1,2! 1,2! Olá! A gente vai dar prazer! Você é um brulhão! É um brulhão! É um brulhão! Você é o brulhão! Você é o brulhão! Eu vou dar prazer! Você é o brulhão! Não é bem a resposta! A resposta daquina é que você fez! Porque você fez isso até o brulhão! Porque você fez isso tudo bem! Você fez isso! Você fez isso, a gente? um o que você conhece? O que é isso? Eu não tenho nada. Você não sabe que não é um problema. Não é um problema. Você não consegue ver isso. Essa é a questão. Não é um problema. Não é um problema. É um problema. Esses com a minha vida. Não tem um problema. No campo 3, Tornital Grosser e o brinca Eu quero te fazer graças Eu quero te mostrar Graças a italiano Eu quero te mostrar aqui Graças a italiano Se não sei mais Aí você já pega o Tornital Grosser Aqui tá bom! Aqui tá bom! Aqui tá bom! Peppino, com o cuidado da merida Vora, eu vou por você Com contente Tornital Grosser Dê! Ei? Não, mas você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer como é? Belo o seu Peterson tá Acabando, você quer dizer que você não vai fazer a bandeira do que você está. Você quer dizer, você quer dizer, ele está. Você quer dizer, eu quero dizer, eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você quer dizer que o ônão é um problema. É o PDBS turístico e o ar TK e o P1 e o P1 no no e 1... Eu estou dizendo que todos os poneros e os poneros. Eu espero que você disseram. Eu é um bloco de uma uma boa, você não me dizia? Eu nãoervei essa pessoa. Você tem um vídeo, eu quero dizer sobre isso. oh é mas o o o o o o a o o o o o o o o o Furia matou? Fia! Não, não. Não onde? Não! Não onde? Se não podiam contar com que o nome do Fiquelajitão? O que os país dizia que o nome desse Fiquelajitão e o Fiquelajitão? Você não é? Você não dá para cá? Você não dá para cá? Você não dá para cá? E aí? E aí? Você não dá para cá! Não é? Você não dá para cá! ano menos támelo é safar se libertar o prazer isso é a cara isso é a cara 7 a cara ente está aução que o jeito é que o que ele não diz o irmão e o irmão agora o papo e no estou acontecendo vizinho agora a palavra não foi para que você conhece A polícia é o ministro, e se você não conseguiu agora, até a minuta, você não conseguiu fazer um compromisso com a garrafa. Você tem a corpia da sentença? 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 É uma corpia da sentença? É uma corpia da sentença? Você tem uma corpia da sentença? Contra com a carnalCatania? Essa é a corpia da sentença? Você tem a assautre com há zero. Vouände por isso. Então eu Very This. esse é o que você consegue! O que você consegue se tornar comigo? Tudo bem. Parece que você vai vir Sihiro. Isso é irmão! Mary &amarca, não Я sofrer meus bundes isso Sara! our free Kollegen! Dona sua eu eei of Bkrf E You authentico? Ém, eu quero que você tenha. Eu não sou, eu quero que você tenha a primeira. Eu quero que você tenha a verdade, que você tenha que dividir no meu bairro, Você não tem que se hvisar para você? Eu... Eu não fico! Você vai te dar um comentário? Como você está aqui? Você vai te dar um comentário? Você vai te dar um comentário, você vai te dar um comentário? Se você está aqui, O O O O O —Fianando nath daá! —Fianando sandeá amido. —Fianando sandeá, amido rádique. —Und patad bishme aêve dra-kプ lattiá. Altatá temen vért softalatá, a che te dádlúrchu án, en galá atingiá velho tahitá seík, utává velhintá fará a cará, en galá algemxeá felipolóxííá ú jaké saysauk be-violáčISÓNIC a dobitdííu. —Té conmodís! —I nubélbáctín. —Perónta, sádiák, jem ávogátok é batlec. Nós, nos peguei mais nada, a questão é o seu negócio, o seu negócio é especial? É especial é o nosso novo dinheiro e eu te muito dinheiro, eu espero que ele conheçam muito mais mais. Rafael, você tem com a minha cara... Mas quem é Rafael? Professor, você tem o que você quiser? O que você quer dizer? Porque você quer dizer... Você tem esse o teu coração. oi 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 já falei ok não aceita mas caramba não sei já começou lá você fez o outro porque falei eu falei dois mas eles eles ficaram seus outros vão e seus velos e eles na meia, a lura, ele é esse! E aí? Ae, ae? 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 O que é que você tem que ver? Então... Como diz-lhe que você tem que ver, Ambas? Não então. Nós dizemos que é que a gente veio para o estado de Itália E foi uma coisa que ele fez uma coisa que ele fez o que ele fez. Então, onde você tem que ver a minha chamada? Isso, Itália. São Martins. São Martins. Isso é que ele fez uma Corpina. Eu não consegui fazer isso na verdadeiramente. Eu não consegui falar com um homem que não consegui falar. Eu não consegui falar sobre a família dele na Itália. Eu não consegui falar sobre isso. É isso aí. Meu filho, eu não consegui falar de trânsito. Isso é muito bom para o chão, O que é que você falou? Eu não sei, eu não sei. Você não sei o que é que fala em casa? Devemos colocar essa outra coisa. O que é que você falou? Não é uma fila que você gostou antes de falar? Sim, sim! É o que eu fiz para esperar com a mãe. O que você faz? O que você faz com que eu saiba? É que você faz com seus filhos. Não sei. Não sei, não sei. Se você faz com seus filhos. Não se torna a morrer Não importa como o que descansemos em um mundo Eles disse que ele era uma merda Estou um mundo desde que ele não se torneu E vai, você vai! Eu vou te dar uma coisa em casa Não vou te dar um tempo e eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Não é isso que eu estou fazendo Não é só nos passamos Vamos fazer isso E vamos ficar na minha vida Vamos ver que é isso que você está a fazer Eu só tenho esperando o mesmo marcado onde todos os pais Feito que fazia tudo? Demos que o trabalho de uma vida para você? Não, por isso eu vou fazer para você. Não sei? Não, isso é varei para você. Ele com um texto na página do nosso. É um texto na página do nosso. É, é o que você fizer pela história? Era, era, era. Pira de reteira o fundo. Não, eu já! Penshas de vida. Penshas de vida. Penshas de vida por não? A Cáquinha do compartir do Nosso Café Vigương. A Cáquinha da Cáquinha que faz o que faz isso. A Cáquinha do Marcos. Marcos é o Marcos. Seguindo o Marcos. Cont–A Cáquinha do Marcos. Assofoq na Lógarina, estou com relação a Cáquinha? Não gêem tudo! Zeis isso! Por que se engança a minha vida... Enquanto eu não me fazemos como um emupo, e o seu trabalho muito novo, não você faz com a cheridade. Não, como eu falo... Ah, tu não fazemos isso! O casal é que eu não falo se querem decidir. Ah, eu não vou falar como eu falo. Se você não fala com você? Você que tá na verdade. Vai la verdadeira? Para a gente? Tudo que está falando! Eu não dizem que você tem nisso! Eu não vou falar que você é meu leo. Você está vendendo para nós em novembro em Santa Rita? Você está vendendo para o luto! Você está vendendo para isso! camelo chamam honra camelo chamamlada ouia na roxadna Massuzzi, para a menheirares ilumina, ilumina, ilumina flMiacchi pixe será feil pachi e vai relir limafeil pachi formura Masa meni a legenda que ele a destalb colu liatraf ma la colosh katus aluhi Masa mara, isa che adin imparrava e fi alvoid phia, ya o naora o sinamlu min la kestar mustimbli mani no arrena polsi e não sei mas buchi nathasini e o rega mas buchi nathasini era nega que dia minno faz um viagem que seja o Nitalia, vai começar a fazer um assumptions para poder fechar o que eles conseguem? Não, não. Ainda não sei. Para todos os partidos, mas não é que não seja. Não temaltra coisa. Você não tem uma pergunta. Hoje você não tem uma equipe, por que você não conhece? Sim, vai ficar no lugar do jeito. Há uma equipe. O que você quer dizer? Não, não. A gente vai responder, mas não vai responder. Não, não vai responder! Não, não é isso? Como você quer dizer que você não se sente? Não, não é? Isso é automático! Olá! Olá! Oi! O que é? Olá, Melinda! Olá! 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 Você já falou isso! E eu quero dizer que você disse que eles falaram o que você fez. E eu deixo de amarrar a beiração. E eu falo ouvir isso… Olá! 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 Paraeir a breIT daEM! Olá! Não! Eu encar Pale Vida. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado, MUCHO! meia lembre um 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 É que não, Dudu, em T Potosso de Marte É igual com ele de todos! É é é uma igreja É é é é... A Portal... Tudo demais! Tá T gehales dele以前 palco... Teste a quinta Nationosa Mas como uma indícia White É tem Lucita? Alto耐-la firma... Tia apenas... Apa... Não se confi em Tenta vidéo com isso Olha aí olha calma Olha ali, eu não sabia, éDEN hi pełido Altos cam animals O que você acha que é? Então, ela vai fazer um vídeo. Você tá pra mim? Não, não, não. Nós vamos ver o outro. Nós vamos ver depois de ver com a gente. Mas eu vou ver também. Nós vamos ver. Eu vou ver a gente. Eu vou ver a gente. A gente vai ver a gente. Zipta kta, zipta kta! Bec, Andro, who? Zipta kta, não, 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 não! Zewdj! Devo ver um café no Brasil! Pinta no Brasil! Mas não é bom. Não é bom. Não é bom. Falei a pinta do Pupa Mosca. Para, não, não, não. Não, 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 não. Estadinha para não se torna, Peppino! Se torna? Não, não, não. Vem cambeala. Vem cambeala. Meu amor, você consegue me ouvir umUCK bem, estranho, quando você não quiser ter conhecido desde a parte de conta que você não quer estar no différent O que você quer? Você continua katando com a gente? O que você quer? O que você quer? Não, 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 não. O que você quer? que não é morrer o índio. A mãe tem um puro com o cavalo. O que é que é? Tudo bem que roubo com a fichinha, não se torna a fichinha a fichinha. Fichinha! 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 Não é fichinha, não é fichinha. Não é fichinha. Não é fichinha. O que é que é? O que é, Tony? O que é um gầnado? É que eu não não tenho que falar com as cunhas. É, mara! É isso aí. O que é que é isso? Isso aí? Com o que você quer ver? Jesus ele não nos grado. Não é qualquer coisa! Não é muito учar! Né... Mas não tem a experiência! É essequeiro de executivo! Sim! Você está na amatorita, Grocer, Você quer dizer, Os brasileiros não deixa ver, não tem que a gente estar de sete anos de décal. Ela não tinha 2 anos para cada dia. FejaPIados também! A gente está pensando em fazer a palestra. É isso aí, né? Sim, fazenda que todo mundo está em cheio! E aí, eu sou o que eu quero fazer. Eu quero falar sobre o palmo. Não, eu não digo. O Red Weaver. O Red Weaver. E aí, eu vou pegar o carro. Eu vou pegar aqui o carro. Eu vou pegar um dia e eu vou pegar tudo. E eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. O que você quer dizer? Tá? O mais é minha regracia, senhoras, Ficcina! Nosso é mais de样ado! Você quer falar sobre o mais de Pappinu. O mais, não é porque? É, você quer falar sobre você, senhoras e você. Obrigado por aqui. Obrigado, professor, professor. Alíquam, alíquam! O meu nome é O Projeto do Program. Você não dá? Não, não dá, não dá. Pappinu? Aham! Você quer falar sobre ele como o há de um importante. O há de um importante? É. Nós a gente com essa Beviria a mergulhante... K Testament pra nós não chamar essa a lhe lhe de uma vez com uma vez Não tem homem que não None possui Deus. Agora todo mundo para nós novos, os litros a nossa lhe de uma vez mais feliz! É a chã do meu tempo? Ei, não tem nada, não tem nada assim. Estamos os filhos da lhe lhe de uma vez com ele. Não tem nada, eu tenho nada. Lhe acho que não pôl a criança a passar lhe lhe de uma vez com a lhe de uma vez com a lhe de uma vez com a Lhe. Sim, eu vou pôr a lhe de uma vez com você. Me pôr a lhe de um cara. E aí, vai ficar? Vai ficar? É que eu não me peguei antes de ir. Tem 15 minutos. Deixa eu te falar, vem. É a minha filha, vem, vem! Vem, vem, vem! Você sabe que você está indo embora? Eu acho que você está indo embora. Eu não tenho uma coisa que eu estou indo embora-lhe do que você está indo. Eu vou esquecer de fazer o que você está indo. Você está indo todo todo. Vem? Vem. É que eu estou indo ao Dr. Orochman. É um o que você está indo. É o que você tem que fazer? Váu, que não é o que você tem. Acabe como ele está... Você não vai esteja no Toal. O que você tem a ver? Não, eu acho que você tem que você contar para mim com isso. Peppino, você está nisso? Ele foi e eu não vou fazer uma coisa diferente. É, é, é! É, eu vou te ver com a kelma, aqui você tem que ser feia. Peppino, você é meu nome? Já é? Não sei onde você quer fazer, Peppino? Então, não é isso. Você não vai pra eles. Sim. Você pode dar e pedir para te dizer, muitas coisas na mesa com a fronteira, mas não tem atingido se tornar para ele. Ele fica com a pequena lei, não tem que precisar de ser aqui. Como é que você fica com a pequena lei? Então você pode dirir a certificação do seu cartão. Mas muito tempo não tem que ter a arquivo de uma... E eu não vou hypnotizar a carreira. Você não pode fazer nada. Não, não. Você pode ter a casa dele, é uma obra que poderia ser usada para a mamãe e o que você disse? andando para o jogo. E ela amada para algo de um g ease. Olha, no fioz. não sei se que vai Sheita? é uma coisa que ela pode te ajudar. não sei, é? Ela tem uma coisa que ela pode estar no borghão. essa coisa é a ser a regressão, é a regressão. é a regressão, nossa regressão já é a regressão que não pode ir para ele e eu que a polícia que ela não tem, não pode ser hostilados com ela. então, você vai lhe dar não? você vai ficar com fiozinha, eu não tira, eu não tenho. O que eu não hecha? O que você sabe? Essa meia aqui Não, 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 não. Eu vou te harassar um dia, ele vai permetar de me levar a respeito. Esse dia ele vai levar a respeito. Ele vai levar a respeito que ele quiser. Ele vai levar a respeito dos taises pedidão que você espera. Ele vai levar a prioridade para não pegar o que está. Ele vai levar a prioridade. Você vai virar? Você vai virar? Cuida, você vai virar. Eu vou dar conta. Você vai ficar uma coisa assim. Não está naquele país. Não há uma cintia simplesmente! Eu não tenho como me disse! Senhor,ivai-me. Quantos estão vocês viando? Gostaria! Mas você tem amigo! Pela Caroline, o que você já está passando? Para você? Não sei se você já está passando para você! Não está passando para você então. Não está passando para você? Isso é passando para você! Não está passando para você! Não, não é só tenho papis! Ele está passando pela escola! Amém, amém, é o contê, amém! Sim, sim. Fã se você quer ver o que ela ainda tem que me levar em um tanto. Por que você quer ver? Você quer ver? Não, não, não! Negania do seu assa, não é o que você quer. Olha! Olha, ai,itti aqui um cartão e os guarda o que ficou. Nós pegamos ai, você não sabe saber que você quer que você tenha. Eu não quero saber! Não tem uma irmã de portador. Enfim, você tem uma irmã de portadores de brasileiros muito legal. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Você se lhe sabe dappenha com esse lixo de santo rocão Você coloca um pedfficial Arme Nicolás E se não tiver fratele de ser um cabelo Não tem uma pessoa que me lhe Passe com uma estação de enfermo com a gente O comercio Ele deve ser O agricultor te fica Ecco Então Eu de me dizer Eu preciso Quem é o governo Não é o governo Os portais são feitos. São feitos. São feitos. Isso é o que? Eles são feitos apenas. Eles não foram feitos. Mas o Ministério do Telepessoal é impossível fazer a ferrovia. Não tem que fazer. Eles não estão fazendo. Eles não estão fazendo. Eles são feitos. São feitos. o Kalko? olha o que é o São Martino Associa, que é o que você ainda não gosta Nós vamos falar aqui como um barco, como um barco dentro do ministério do rosto E eles vão falar sobre isso e eles vão falar sobre isso os carros estão falando E eles vão falar com ele e eles vão falar do ministério do transporte e eles vão falar que todos eles morrem o que vai acontecer já aconteceudin a salão quem estava acreditando aqui você estava acreditando tá feliz? sim e nunca antes acredit fa expedígale, ministro do transporte ele até nudo você está escrevendo um tipo de minor وب fixação você pode falar com o vítimas da guerra o bravo atavam cuista cuista convite com o celebrating fazendo uma entrevista você faz umgio um temp HORM um jogo O que a gente quer fazer? O que é a gente quer fazer? Ele quiser muito, mas ela quer ir para a gente. Mas a gente não quer dizer, mas um exemplo desse FACELDA, o que ela acha que tem os outros. Como fazer? Que o bom então? E o FACELDA? Foi assim que o FACELDA fique no nosso. O que foi? Agora a gente já usa o 3 filhos de maio, mas sem o partido para todos. E enquanto não shows. Isso aqui! E aí não tem. Quantos que acharam a gente agora? Porque eles não tiveram a mão no meu caro. O que éụ? E aí não acontece. Aqui tem a ver a MARHAI? A MARHAI? A MARHAI? A MARHAI? Isso aqui aí? A MARHAI? A MARHAI e a MARHAI? E a MARHAI? 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 E assim, o que você acha? Então, o Nicolás é um barrigo e ele vem com a ferrovia a ferrovia que você conhece a ferrovia, que você conhece muito turista e muito comercio mas não é muito bom para o registro da ferrovia enquanto você viaja pelo conto o dia anterior. Mas não é que você não vai ter um barrigo assim você pode ver que você... um terrorismo famoso. Fácil no Brasil. ele está em câmera cheola em para fazer isso... para uma hora que ele já apareceu um terrorismo. Então, ele fala que ela se vê tinha esperança. a Qualice do país. O Walleia que ele foi manifestada no Brasil. Ele é executado por ele. Ainda nos mandou Flores. Vamos dar uma coisa para ele. Ele lhe disse? Não andei se vê. Fácil no Brasil. Ele disse que ele falasse! A instantânea com o banheiro Ele está numínio da cidade De muitas vezes É muito bom Más pero está aqui Sabe o imbecilia da Geofredi Mas espera Geofredi Eu não respondo A culpa pública Ele não é? É o Geofredi Ele não está aqui O secretário Ele quer saber o município Isso é uma coisa imbecila. O que é que ele disse que ele era o clatino? Tem? Tem. Ele disse que ele era o clatino. Você sabe que ele era o clatino do clatino? Você sabe que ele era o fete. Então, quando você está assistindo ele, então, quando ele escreveu, ele disse que ele não conseguiu fazer isso. E quando ele recebeu o certificado, ele recebeu o certificado. Quando ele recebeu o certificado, ele recebeu o certificado. Ah não é isso, está fazendo isso. Estou doido aqui. Esse é a scolher. Bom dia, vs. golds, ó 8, ó 8, a fita de 10 vezes. Ó ele. Ó ele. Nesse dia do dia. A gente vai. Ó ele. Ó ele. Ele tem o dia de dia. Se ele tem o dia de dia. Aí o dia de dia. Ele tem o dia de dia. Ele tem o dia. o homem não é que a festa de barra o povo, a barra da barra os cérebros do meu, a do no dia isso é que não há tricotrach o que? 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 É claro que está ficando vergonhamente forte. Você não sabe o mesmo que você faça esse monómetro? É claro que você acha algum que você faz aqui! É claro que você faz essa mesma coisa? É claro que é isso como uma bocilla dele! Nos acordos do seu filho com o que é só, eu lembro do jeito! Mas... É bom. Você pode fazer isso no meu amigo. Mas voando, vamos embora dele. a caramba de academia minha mulher você vai fazer uma trajetória que às vezes não valha o que mais não vale se conseguiram com vocês nasceu O que você pega o futeu não é? Isso vai ser o fruto Como você vê? Como você vê? A coração, não eu decidiria não há mais algo Como você sabe que você faz? Você sabe que você consegue ver? Você vai ficar com isso? A melhor que você pode fazer A melhor que você faça A melhor que você faz O que vocês dizem? Os darmos um dotado em coronado, o다는hado, para sobre os carros, eles estão nos cumprindo? Porém. Os patro-pão dizem que eles estão nos cumprindo... Talante! São nós nos cumprindo as Albínias que Vê pequeno Catania, deixar o brilhante do palco, vai chegar em domínio Não pode ver isso, mas não pode ver isso. O que faz saides que elas estão em conta? Mas é daqui da bílik a cultura, é o guanif a história que chega para o ralbí glóriuz com ootinho, mas é de que vocês têm um sabão... O capel... Lá foi, ahezbo, e se não que vem, e se não que vem, e se não que vem, e se não que vem? E se não que vem, é mesmo que vem, não é que vem, eu não vamos com o instrumento, naquele caso de filha. Tô. Ah, ok! Essa foi a questão. Você pode falar sobre isso. Elas vão falar sobre isso. Ele foi. Ele estava indo para o fim. Entra a sua coisa. Não. Seria. Ele não conseguiu. Eles não falam errado. Já é que ele, ele assim, não falam. Quando eu falam, eu falam de cabeça de cabeça. Como você faz esse pedido aqui, você faz mais. Me falam, então você tem que faça mais? Ele não está a ver se não. 5, 2, 3, 2 tu te pediu para o teu filho a gente... tem que ter gente... se elegeria a casa que é legal, elegeria ou se elegeria a casa ou se elegeria a casa iria a casa a gente, não é? não é isso não é, não é? com quem tem a vida não é? sim, sim Mas se pêlê, ato profita roxek mink vesta façenda, no? Carro sindac, carro sindac, m'si ti ta'i carro sindac, minis nitnobxa fna. Fta car, l'brojiz muti a'i, into grinnu s-sirkom, idgibu l'estacion fi'l-rahal. U bis sah hata l'estacion fi'l-rahal, l'rahal fi'ur isha. Igri kebel, eh? U s-sint ku la fi'ur isha, l'rahal mar-tayyeb, eh? U la s-sint ku mar-tayyeb, si ti'l-luganda, fer esti tevġe jinn-hafna nis u turizki, mar-tayyeb u goll, eh? Allura, di kis-shaħġa za zaira, al-mijjet peppino katania, l'errojtako me di t-ċatwer, jewt riduni, immur, fi'l-rahal t-asan, fi'l-rahal t-asan, l'hajtilon, ni fi'l-rahal t-asan, martin, ci'tjian-ahek u-eyc, mati? swuseatwa, mamma judo, Quest'al触, ma questo è un ricatto? un ricatto? 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 Whoaン mjwen-hafna ni haān-ina. nouro nouro Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A cidade do Jorah A cidade foi desistida A cidade de Jorah A cidade de Jorah Mas a cidade de Jorah A cidade de Jorah E aí musica, a gente não quer ver. E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é isso, que você acha que a gente tem que nos fazer. Você acha que você gostar de fazer isso que você achar? Que é isso que você achar? O que você achar o que você achar? Eu vou te falar Mariela. Mariela. É um grande inscrito. Então é isso que você achar. O que você achar? O que você achar que tudo que você achar? O que você achar? A cidade é uma pera que você quer? Deita-se aqui, né? Se eu não mexe, não mexe. O que ele quer? Está ligada com a Dizriz Betana, Mariela. Não precisa de visitar a Dizriz Foda a Dizriz Como a Dizriz Como a Dizriz Está ligada à Dizriz Olha só que ele fica alexado Ele vai se aquecer Estou ligada com a Dizriz Olhejada com Ezequiel Olhejada com a Dizriz Olhejada com a Dizriz Vem que você quer dizer Olhejada com o Dizriz Olhejada com o Dizriz Olhejada com o Dizriz Olhejada com a Dizriz Falei, que não é a nossa vida. Eu vou falar sobre isso que você não sabe como eu falo. Mas para você não sabe. Má não sabe, meu filho? Eu não sei fazer isso aqui. Não, não, não sei. Você vê que eu não sei que eu não sei. Eu não sei se você, viu? Eu não sei. Por favor, você não sabe que eu não sei se você não tem um milho de carroso. Então, você não sabe que eu não sei? Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei. A gente vai ser um bom dia. Você vai ser um bom dia? Ah, não é muito bom. Eu vou falar com você. Então, você vai? Como você vai? Armel. Ah! Armel. Ah! 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 Não sei saber, rapaz! E assim? Não sei o momento de falar sobre isso. Se SAID, não se derrubar? Não sei... Não, não sei... Segunda parte de você! Isso sim! O time de fazer uma discussão com relação à base com você? Uma coisa inteligente! Ainda não sei o que você está mais imposto... Você faz um lugar nesseенияo 4 mais! Então... Você está hoje como um amigo? Você é o que você faz? Eu sou ex-adimista, eu sou um cliente, mas eu tenho um professor e não sei se fazer um pouco para fazer isso. Você não pode dizer que você não tem um ideia como você não tem um sugerimento, mas não é? Sim, não é? Você não tem um amigo que você está fazendo isso? Você não tem um ministro de Turismo? Você não tem um amigo Mario de Marco Mello. haben wir uns um nennta queirn hongelm gente chenio surado ja, degenio liinah sip tuara duai liaddejt mennuma gumbak start yaonek sanijiaonek usibden lpače qolla bizef tif taqdi bittih awonek utara doudlu lmuntanlis djev doudlu lbeduhti milnizba bikich mara sabiqa sabiqa lalatadda mnenc Não, 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 não. ae O que é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E, Isma, como é que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Não, não, não. Não, não. É isso aí. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não tem que fazer isso. O Ministério do Finanso, não, não, ele é o que você tem que fazer. Só vamos lá. Bota a touchdown, ele vai ter um para eternal. Ele vai ter um para ação. Morte o doce doce, não? É, eu acho que agora, o que não é? E quando você tem o trem, o tr吗, o que ele vai ter? Morte o doce doce, ele vai ter uma opção, Eu não vou dizer que é fazer muito grande é o alíquo Se você quer dizer, é... O alíquo é um ano bem no meio a arte e um dia ele vai para ver. É naturalmente. Eu estou fazendo um especial você vai 我們 nos fazer Porque a gente está aqui Eu estou dizendo que é o alíquo Não é? Sim, eu estou dizendo que é tão grande Eu vou dizer que eu tenho Eu sou! Ajo! 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 Comentei! Mas o outro é o seu dinheiro. O que é o dinheiro? Você é um dinheiro? Sim! É um dinheiro. É um dinheiro para o que você precisa. É um dinheiro para o seu dinheiro. É um dinheiro para o dinheiro. É isso aí. Você vai para a sua maneira. É um dinheiro para a sua empresa. É um dinheiro para o dinheiro. eu acho que o senhor já tinha o senhor já tinha um senhor mas o senhor mas o senhor o senhor é um senhor quando ele me disse o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Homem do assim Fimli, a sua mãe É tudo, tudo! Eu acerto a nossa mãe Mas se não afaste, lidi até lá Tô com você ou não? Milão do meu filho Caro Sindaco Boa noite a todos Quem bom dia Metro Meu nome aqui é turista Que filha? Viver em casa Viver em casa Bem jovem, alem de jente, faça o pranço, senhora Aldo, hein? Já me chamou de gelobo, no primeiro pranço, uma sopa piselli. Ah! Um batomín, um batomín a colher nozinha com espinacios. Grazie. Um batomín, um bichiminí, hein? Um bel bistecco na milanese. Na nossa especialidade. Grazie, grazie. Hino, eu sou a minha casa de madrugada, eu sou a minha casa. Eu sou a minha casa. ''Láים doildo?'' ''Señor Aldo'?'' problèmes Señor Aldo' Here is that plane Büsse não é necessário B эw É que não se tornou à língua de, por isso que não se tornou. Eu quero que você tenha um leitador que vocês já não têm um leitador. É o que vocês já estão fazendo. Não é o leitador, mas o senhor vai ver no perfil e não vai ter para um leitador. Não é isso aí? Vamos falar com ele e ele vai ter um leitador. É a janela. É a janela que você está em casa. Que você precisa de mim? E o que é muito bom? O que é o que é que quer? É que o turismo está fazendo o panorama, né? Onde está o Dr. Alcool? É, com o Alcool! Onde está o Dr. Alcool? Onde está o Dr. Alcool? Onde está o Dr. Alcool? 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 foi o seu arremato? Você quer que o pessoal seja... conforme a seu nome com biếtão! Fala, a sua palavra você não viu. Falei meu amor por aqui! Falei meu amor. Senhora, como é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que está aqui? O que é que está aqui? O que está aqui? Aqui em que está aqui. Já que está aqui em 18 mil. Tudo no a Radar com o canal chính. Porém. 30 mil de 15 mil de 15 mil de 15 mil... Senyor Aldo Em reta o quão está, senyor Aldo Quem você mexe? Mexe, tá? Mexe, tá. A seca? Mexe, é! Ele não pode ser fechada Não vai ver ele a mais está Ele não vai ver ele! Passa a lista! Você quer calma! Você quer que ele tenha com o meu aç daquele barulho? Você quer que ele tenha com o meu cupom! Você quer que ele tenha com o meu setorado? Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! veja o a a a Puto well a Josim o já os er opão b o os e como so Martín! Martín! Estás com ele, tu vai ter que ir ao lado! Carme! Carme! É, é... Mariela, é... É, é... 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 Começando o polocea, é... 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 Viva, é... É... Cúr galantom! É... 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 Tem que ir te dizer e te dar o certificatá. Escusa, tá, se eu me... Porque vos te díctoras, como é que se retou? Ente, tá... Elcite... É, né? Te dá a tá hartá, e o estafítá, é feitá... É... 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 E você te femme, vai comer! Certificante, não porra! Ou então fugir com os robos duro. Bom que temos Winọn referências. Sim. Entre isso aí é Law Brecs, vai derr convertida uma be NO TOA. Não份 kg de sasa, eles argentinos. A minister, não temos com Review, Ele não tinha mostrado. Vocês estão conhecendo as bancas. Ou vocês fazem a viver jáankos! Olha! Tem já, hello. Olha! Olha! Amore, amore! Aleve, amore! Pou ci dêem! Pou ci dêem! Amor, excelente! Ai! Amor! Amiga! Guardou! Amor! Amor! A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém! Não... A Mentir... Alguém! Ah, não está, icle-te a nosa aqui Texta o papai Você é da minha cabeça Não Você é da minha cabeça Você é da minha cabeça Você é mudar de cabeça Você é da minha cabeça Guau! 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 Não é verdade! É verdade! Moleque! Porque você vai vir a palavra para ouvir que a mulher quando ela se entenda você não se entende. Não faça FM com o que ela se entende. Aku quer dizer ela agora e aí não é verdade? Mas você vai vir. Você vai vir. Qualquer que você conhece! Você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. E se você consegue chegar no meu nome. Mas ninguém vai vir na mão. É verdade! É verdade! Então, eu acho que é bom... o que é o que é o que é o que é? isso não me esquece Fota... para o cavalo de boneco. Vocêw MM. Fota seu rare carnê, esse fã nos livrar? Ah, está onde seu lanço? Fã. Ah, espera que ela me soa. Nossa gente já está tirando então. Por a coisa assim... Olha que . Eu vou deixar o senhor Não vou deixar o senhor Ah, aham Ah, aham 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 Au Aham Nel Jena Le Au Au полностью sì sottostit Il signaco San sono Martino Do N … Nidiccare Diccare Cattania CAD Com quem é? Catedralia? Catedralia. Bem de Peppino Catania? Bem de Peppino Catania? Bem de Peppino Catania. Marcio Marte. Marcio Marte Peppino. Achei aquela bão que despreis é elevado. Eh, avante! Marcio Peppino Catania? Parabéns Peppino Catania. Bem de Peppino, Estabula em Estacoli, eh? Bem de Peppino catedralia. Estacoli em Estacoli em Estacoli. Estacoli em Peppino. Pippino. Leia. Pippino, no leia. Catania bem de Peppino Castaglietta. Eh? É! É o filho! Fio! Fio! Como você disse? Dicare... Que o Aldo Rossi... O Aldo Rossi... O Aldo Rossi... O Aldo Rossi... Carmen Catania! Carmen Catania! O Aldo Rossi... O Aldo Rossi... O Aldo Rossi... Que ele se usa? O J... Ah! Taga... O Aldo Rossi... table... Moltiko Assim... O Aldo Rossi... Per- seventy... O Aldo Rossi... El Aldo Rossi... E aí? Não, não, não. Não, não, não. Chiava. Abreu-te, em Anuagra. Abreu-te. Abreu-te da Sandir. Abreu-te da Sandir. Abreu-te da Sandir. Al-PBS. PBS. Eh, PBS. A firmar... A firmar... Liliana Mestre. Eh... Liliana Mestre. Al-Arty-K... Antonio Bonello, a firmar da Sandir. Al-Arty-K? Al-Arty-K. Antitei Borello Borello, esse é italiano Você é inteligente Isso é chamado É firma É firma É firma É firma Declaração Já, já É É a garganta É a garganta É a garganta É, é a garganta É a garganta É a garganta É, eu tenho certeza É, eu tenho certeza É, eu tenho certeza É preciso não É, eu não vou falar É isso É isso É a garganta beneficiário... para ir à parte da qual a família para ir ao ministro... a clima do senhor da cabeça... pro senhor o senhor o senhor a defração do senhor a defração do senhor o senhor não tem que-correção do senhor a defração do senhor 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 a defração do senhor a trinta as coisas trinta o senhor Averro que você tenha tHO nas ruas de casa. Averro que você tenha? Averro que você tenha batido com isso. Você está bando em casa, me fortaleço. Você não quer as ruas de cama? Você está bando em casa. Você está bando. Enquanto você está. Eu não quero ficar com você. Eu não quero ficar com você. Mas quando você se engança, você não se engança. Mas quando você não se engança, você tem um registro para você fazer o meu filho. Não, não, não. Não ative, senhoras doce, não ative. Deixe-me. Não, não não. Não ative. Não ative. Você não ative. Não ative. Você sabe que você não ative. Mas... Não ative. Mas o primeiro é o primeiro tempo, o tempo que você nunca vai ficar lá. Vamos lá então, vamos lá. Ah! Quero dizer, o meu nome? Ei! Mariana, o que oi?! Mariana, oi?! Juizel! Fui lá?! Como vinha? Não não está nisso a gente? Eu não sei que há nessa gente! Ah, eu não me 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 me... Eu não me 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 me... Tinho que é uma coisa que você faz, e você não vai falar com você. Então, você vai falar com você? E você vai falar com você? Você vai falar com você? Agora você vai falar com você? Olá, Mariela. Bom dia, senhoras, você vai falar com a jornada, Mariela? Mariela. Você vai falar com você? E não como nunca? Seja qualquer pessoa que você legeu para você sem falar sobre ela! Isso é ótimo! Você não pode ser mais saudável! Mas se eu não consigo! Você quer que você esteja depois de comODEA e você não pode ter a mão de você. E eu não escrevi para uma língua! Isso é ótimo! Você consegue usar todas as pessoas que eu estou nobracal. Você está assim! Você não consegue usar você... Você não consegue usar você! Não, 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 não. O que você fez? Zócrata. É? O que você fez? Então, você fez isso? É isso aí? O que você fez? Não sei. O que você fez? Você fez isso aí? Não. Não, não é isso aí? Eu vou fazer isso aí. Vou virar para a casa. Vamos lá. É isso aí. Você tem que ver? Não, não é isso aí. Você tem que ter feito isso aí? Você tem que ter feito aqui? Não é isso aí. Não é isso aí, não é? Arquem nobdi, arquem nobdi, arquem nobdi! Anhali com, Jena! Buongiorno Mariela! Tarani ispel Mariela! Tchau! Surato! Idli! Idli, estraikun! Por si esta? Timm menf'daw li yaqra'o isxor teme fuk ulkarti? Skoon! Kulkun jaqbilli, nemmel, kbal kus, man a' mremmel, suus! Ax, li ti'lu jitt wahda min dawn a' u rrahal? He? Utafx arquem, l-alple, x-alple? Arquem li jina'at ni szzewedx rajan li jayn milboot? He? Likindi jam szzewedx abel, u li fuk kushtu sxellugijan du felula. Iiii! Keli vahda muraf shadi shi! Amunna Hasan mikdawulila taa! Manduj, 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 manduj! O, kikai! Kikav shadiwsh bandijish! Eee, surangon, ahtefahyar di batam n'yijit! Tadab da hihish! Mount aliyynata asanoma aliyyene sen! Martialah, madulahit ya muris e niet jya of a miirnginw een gew cargo din... O, sow. Melaakeu kall badge ac rent vera! Vertek, vertek. ArabergI. TDAO? Rebeccaaj chama j tecnología otatar bopuraaan. Hej, gejde lockev! He, ee, ee... Be-odrivingavay . Heek here, molecules voareak the jumpedceğima, E aí, quem é que eu quero fazer? Que que eu quero fazer? Esses são aqui, não há nada doar. Mas não tê a minha família. Mas... Todo vai, Peppino. Você é um chão, uma mulher, Mas não se dá para quem tem tê-la, Não é você? Isso é o , Peppino! Isso não é que uma mulher. É o que você quer que tem tê-la tê-la. Não, Peppino! Não! Não, não tem tê-la. Pois não. Não tem ninguém. Pois não! Não tem ninguém que tê-la tê-la. Tê-la 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 tê-la. Tu tê-la 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 tê, O que você acha, papino! E aí é o bebê! A ver o bebê, não vai acontecer. Acho que não tem mais um filho. Isso é muito importante! É importante! Não deixa você ver! Não se esqueça, papino! Se você acha que eu não sei, não sei! Olha aqui! Aí você está feando. Apeno! Você pode ver o papino! É isso aí, papino! ... ... ... O que eu fiz pra cá? Então eu conheço pra cá, mas eu tenho cuidado para mim. Me ensinou um pouco. Eu quero cuidado com a cama, E aí eu para que você quere, porque eu fazia todas meiras. E aí eu... Eu fiz isso. Eu não sei mais o tempo... Ainda... Não até antes ainda. Porque eu não sei se não é mais... Não querido. Eu fiquei mais feliz e mais tarde. E você já se preocupou muito. Why is it sozinha? A gente tá com a gente de Uthmane! O que é isso? Você está fazendo isso com nada? Você está fechando a gente de Uthmane! E aí, Pepe, porque você está falando? A gente de Uthmane! A gente de Uthmane! O que você está falando? A gente de Uthmane! A gente de Uthmane! A gente de Uthmane! Que lhe deslante de jeter átomana? 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 Dessele! 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 Kolossil! Lá qual lhe deslante de jeter átbiscores kerex minfobro Pappin! Oro koloss. Enti tafli na DMD-laka, kha bêit. Kif attlek? Ftaker me ta kunnatna kif is zewijna, ftaker ritis estaes. Contekli! Eja gha narjou ni bdayou xajam eljdejtina ou inti. Ftakerli konta tuuli dan elkleb eyw10 quando você pode te ensinar tudo, te amei for'são olha-, se gaan4 quando o balo janto, ela não pode fugir mais impede än 7 anos junkens, ela só traz uma cação ... ... ... ... ... Eu quero dizer, vou dizer, você quer dizer, eu quero dizer. Eu não quero dizer. Há que eu quero dizer. Eu quero dizer. E deixa eu dizer? E o que eu quero dizer? É a bizzinha. Rei, eu quero dizer. E esteve aqui, sabe, fissa, taota, cigarella. Aí é, se faz tudo. Não digita a minha. Ah, porque... Não é, não tem que gritar não, não. Balei. Sua Sintica, não é que estou sentindo ali, que os que elas não sentem. Isso é responsabilidade para alguém ir a dar a vista. Ah, agora, ah, não, não. Então não estou perto, não estou apostando a minha garra. Então, não estou falando a minha garra, aquela garra que está perdendo. Pronto, sirem. Ah, ah. é bom dia hum coloured é a pessoa que está dormindo é bom dia porque ela não quer permanecer porque eu não sei você queria ficar com esse maratim eu estou sentindo até o final do vídeo o cara é o cara é isso o cara é que é algo é muito melhor o cara é uma coisa é uma coisa olha o cara olha o cara é uma pessoa que você perdeu olha o cara olha o cara olha o cara a cerimônia é a cerimônia é a cerimônia é a chioda a boca é a cerimônia ali, é sempre que a tribuna é a Trimônia o coronavírus é o monumento é a maratí é a maratí é a maratí é a rosa é que nós temos que Eu acho que é um dos anos que o gente acontece com um pepino É verdade É verdade É verdade Ele cabe no lugar Ele não é? Ele faz os olhos que não me dizem Ele fica no lugar Eu tenho que Ele aprende um pouco dessa ocê É verdade É verdade Nós somos carmen Ou seja Ela é importante Sem panco É Obrigado Mas nada Porque nunca acontece Então eu sei a gente Já que quero mais Mas e a gente Que fará Mas nós falamos Nós temos Eu ter uma Ei Eu a gente na Austrália é o que é o futuro da minha mãe como o negócio é o que você quer dizer o senhor e o senhor é o senhor senhor o senhor 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 você quer dizer do senhor senhora. isso é maravilhoso beleza é hora né né é nós E aí a kármen está na história do Konnai, ela Hobô e a Côniação e o que faça o futuro da sua história. Aqui o senhor. Kármen, a inaugura-los the whole. Grazie, grazie! Rajasabia, a low-off na! Não já nós faremos mais pra esse bairro. Você pode fazer a sua história e estrangeira. Nao, é cara, não é cara. Por que você conseguiu? Né cara, ela não é cara. É a cara da minha cara. A fala da minha cara, é cara da sua história! Na verdade, eu sou do Instagram! mas você não quer mais o teu marido com a rádio o meu presidente eu não vai vomitar um cara no amor é uma alegria Ele é o que você fala. Affedir! Aqui! Estou no policial! Estou no policial. Estou no policial. Estou! Estou no policial? Estou no contratou? Música Claro! O que é o que é o que é o que é o que é? Inhaf sobe ! Inhaf sobe ! Inhaf sobe ! Inhaf ! Inhaf sobe ! Inhaf sobe ! Inhaf sobe ! Inhaf ! Inhaf sobe ! Vai com o meno ! Pala, mas é de novo, não é novo... Mãã! Eu sou a mãe, que o cuidado está com a mãe ! Então é alguma coisa que você está com a mãe para virar... O que é que você está com a mãe de Tiago ? O que você está com a mãe de Tiago ? Não , não , não! Vali-se a senhora, dê Fuel Aqui. Vali-se a senhora Vê luz firme? Vê luz firme. Vê luz em vir e eu vou usar o meu bem. Vė luz firme. Vê luz firme? Vê luz firme no? Vê luz firme no? Vê luz firme no 문 nickle. Vê luz firme no? Vê luz firme. Vê luz firme, Dormind cloud prities... ir leis firme no? E dar dachi no monument... O Música 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 Música